A missa reuniu os devotos de Nossa Senhora da Conceição logo cedo. Os fiéis lotaram a basílica para homenagear a Padroeira da Bahia. Dona Reuna chegou cedo para garantir o primeiro lugar na missa. No dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira da Bahia. Todos os anos eu venho e este ano para mim foi para agradecimento mesmo a Nossa Senhora da Conceição, quase não dava para mim vir. No Fariado Municipal, milhares de fiéis se reúnem na Basílica de Nossa Senhora para acompanhar a primeira missa do dia e participar das festividades em honra à Padroeira da cidade. Um momento de fé e devoção para seu Paulo. É data para se comemorar, data para a gente rever nossos conceitos, também a questão da nossa fé, que importa muito para a gente, e a gente mostrar que ela deu força para a gente chegar até hoje aqui e continuar nessa luta. Tradição que passa de geração em geração em muitas famílias baianas. E para quem nasceu no Dia da Santa, o momento é de agradecer. Eu não venho pedir, fui agradecer. Todo ano, velho. Eu nasci neste dia, 8 de dezembro, 44, às 9 horas da manhã. É uma felicidade ter nascido no dia em que louvamos Nossa Senhora da Conceição da Praia. E aqui aos pés dela, nós reverenciamos todos os anos. Nossa Senhora da Conceição da Praia é uma das mais antigas devoções do Brasil. A história começa no século XVI. De lá para cá, os fiéis rendem homenagens no dia 8 de dezembro. Dia que eles se reúnem na Basílica de Nossa Senhora para render homenagens à Santa, protetora dos navegantes e pescadores. Louvamos a Deus com alegria por esses 400 anos desta paróquia, mas ao mesmo tempo renovamos o nosso compromisso de valorizar cada vez mais esse templo tão belo, visitado por tantas pessoas de todo o mundo.